Música O que é que eu quero ver-te e tudo? Ora! Deixa de ser co! Deixa de ser co! Deixa de ser co! Onde é que está o bicho? Onde é que está o bicho? Onde é que está o bicho? Por que vocês estão assim? Só um chão... Eu não consegui! Vou chamar, vamos lá, maricas! Hein? Olha! O que é que eu tenho aqui? 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 Não, é pior!